Nunca o Brasil lucrou tanto com o comércio internacional em um mês de julho como neste ano. A balança comercial, que é a diferença entre as importações e exportações, fechou o mês passado com um saldo positivo superior a 6 bilhões de dólares. É o melhor resultado desde o início da série histórica do governo, em 1989. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No mês de julho, as exportações brasileiras superaram os 18 bilhões de dólares. E o país importou mais de 12 bilhões de dólares em produtos. As exportações cresceram quase 15% em relação a julho de 2016, segundo o critério da média diária, que leva em conta o valor negociado por dia útil. De janeiro a julho deste ano, a balança comercial acumula superávit de 42,5 bilhões de dólares. O valor também é o maior da história, superando o recorde de 28,2 bilhões registrado no primeiro semestre do ano passado. E o governo elevou de 55 bilhões de dólares para mais de 60 bilhões de dólares a estimativa de superávit da balança comercial para 2017. Caso se confirme, o resultado será o maior desempenho anual da série histórica, superando o saldo positivo, recorde, de 47,5 bilhões de dólares de 2016. Acho que é uma expectativa realista, claramente. A gente está no sétimo mês do ano. A depender do comportamento, ela, se necessário, pode ser revista. Mas dentro aqui dos diversos estudos que nós realizamos, é uma expectativa confiável. O ritmo da balança comercial em 2017 pode ser explicado pelo aumento dos preços das commodities, produtos básicos como soja, minério de ferro e petróleo, que são cotados em dólar. A exportação de alguns desses produtos também deu um salto. No caso das vendas de itens básicos, o destaque ficou com milho, minério de cobre e petróleo bruto. As exportações de manufaturados também apresentaram aumento expressivo, alavancadas por produtos como óleos combustíveis e tratores. A balança ainda contou com o desempenho dos semi-manufaturados. Óleo de soja bruto, ferro e aço puxaram o resultado da balança comercial para cima.